Mega Man voltando em cartuchos, Kratos em barba, operação em chamas em Black Ops e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Atenção players do cheiro de verdinho que novas ofertas da Deal with Gold estão aí. Como sempre os assinantes Gold tem regalias de muitas promoções bacanudas. Desta vez entre os jogos da promoção encontram-se Battlefield 1, Forza Horizon 3, títulos da franquia Call of Duty e muitos outros. Corre lá que os preços estão de matar. E ainda falando em quem está do lado verde da força, fique sabendo que para o serviço Game Pass, complementos de jogos entraram em promoção também. Para dar aquele boost na sua diversão, agora você pode aproveitar de DLCs na promoção também. Dentre destaques estão Devil May Cry, Gears of War 4, Resident Evil e muito mais. Mas olha, é só até o dia 8 de maio deste ano, viu? Está esperando o que para dar aquela checada, hein? State of Decay está pertinho de lançar e a Microsoft não está perdendo a chance de dar aquela boa divulgada. Um trailer saído do forno de uma gameplay foi revelado, mostrando mais sobre o gerenciamento de recursos para você sobreviver. O que é mais imprescindível neste jogo é, caso você não saiba, que ele também trará mecânicas novas e novidades na narrativa. Fiquem espertos que State of Decay lança em 22 de maio para o Xbox One. O robôzinho azul já é um tiozinho de 30 anos e a Capcom não poderia deixar de comemorar o seu aniversário. Para comemorar, a companhia se uniu a I Am 8 Beat para relançar dois títulos bem queridos da série de Mega Man. E pasmem, olha só, em cartuchos. Mega Man 2 será um cartucho azul claro para o NS e Mega Man X será um cartucho branco para o SNS. Mas atenção que serão apenas 8.500 cópias de cada um, sendo que mil delas serão cartuchos translúcidos que brilham no escuro. E obviamente todos jogáveis e seus condensórios originais. Os cartuchos já estão em pré-venda no site I Am 8 Beat por 100 dólares, ou algo em torno de 350 reais em taxas. Eis aí a nostalgia no ar. Sonic Mania Plus, a versão estendida de Sonic Mania, logo mais será lançado, mas ainda é incerto sobre a existência de um próximo game do Ouriço Azul. O produtor da série, Takashi Izuka, informou que tudo foi possível graças aos fãs, e que a versão estendida traz a sensação de que Sonic Mania está completo. Completou alegando também que poderá pensar no futuro com mais calma após ter completado o jogo, mas que não sabe do próximo game no momento. O jeito é aproveitar Sonic Mania Plus quando sair, e deixar Takashi queimando uns neurônios pensando em um novo game. Kratos ganhou uma barba bem robusta em seu novo título, mas ainda tem bastante gente querendo saber como ele seria careca de rosto também. Para sanar essa dúvida, Rafael Grassetti, o diretor de arte do game, postou uma arte em seu Instagram, mostrando Kratos mais velho como no último game, porém sem a bendita barba, o que o fez lembrar bastante da versão original, mesmo sem o seu costumeiro cavanhaque. Definitivamente, Kratos está melhor com essa barbona de hipster mesmo, não dá pra negar. Call of Duty Black Ops 4 terá novidades sendo reveladas em breve, no dia 17 de maio, mas enquanto não chega a revelação ou o próprio game em si, a Treyarch resolveu exercitar os fãs até lá. E pra isso, a empresa lançou a operação em chame, trazendo muitas novidades, ainda o modo Prop Hunt, a qual o jogador se torna um objeto do cenário e os outros players têm de encontrá-lo. Também haverá duas novas armas, mais dez novos mapas, e também haverá a atualização do tão amado Nuketown. Reunham as tropas e bora aproveitar essa atualização. Enfim, um pouco para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e pra mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.